Meu nome é José Carlos Tenho 26 anos e eu faço histórias em quadrinhos Meu nome é Bob Tenho 25 anos e eu faço histórias em quadrinhos Bom, a gente começou há muito tempo, a gente vai dizer que começou na época da escola Quando teve a ideia de, ah, vamos montar uma história em quadrinhos Em 1996, 1997, acho que a gente estava na sexta série A gente começou a trabalhar junto nessa época Desenhar, fazer nossas primeiras histórias em quadrinhos E de lá pra cá a gente nunca parou Mas nessa época era muito também de brincadeira A gente estava querendo trabalhar, mas não sabia muito bem como é que era trabalhar nesse meio de quadrinhos Então a gente fazia história, queria lançar, mas não tinha como Então a gente foi num evento no Festival Internacional de Quadrinhos em 1999 Eu fiquei... E lá a gente foi conhecer várias pessoas lá do meio E a gente era muito novo, não sabia o que fazer direito Dezesseis, dezessete anos Aí a gente encontrou com o pessoal lá Eles ensinaram a gente algumas setinhas de como trabalhar Fomos chamados pra uma escolinha pra aprender, fazer um curso E lá a gente começou a dar os primeiros passos pra poder trabalhar mesmo com quadrinhos Foi quando a gente começou em 1999 A trabalhar mesmo e falar, a gente trabalha com quadrinhos E aí estamos até hoje A rotina de um ilustrador e de um desenho é a mesma que um trabalho comum Que é acordar 8 horas, começar a trabalhar E desenhar em torno de 8 horas por dia até a noite mesmo Dependendo até a varar madrugada e não ter fim de céu Nossa, com certeza A importância do trabalho é o que sustenta, de onde a gente tira o nosso sustento E é a única coisa que eu sei fazer Então, se eu tivesse que trabalhar com outra coisa Eu não sei o que eu estaria fazendo hoje A importância do trabalho nosso pra gente Acho que praticamente A vida da gente agora é movida por causa disso Porque a gente não se vê fazendo outra coisa E também não tem como Porque a gente sempre trabalhou com isso Desde criança desenhando Desde pequeno procurando saber como é que era o trabalho Vendo ilustrações, revistas, desenhos na televisão E sempre fica muito deslumbrado com aquilo Então não tinha jeito de a gente ir pra outro caminho Eu não sei isso A gente já tentou desistir até várias vezes Mas nunca consegue A gente para um tempo e acaba voltando Trabalhar com desenho mesmo Acaba que o desenho tomou conta da gente Não a gente tomou conta da gente É bem isso mesmo A maioria das pessoas nem vê isso com trabalho Como a gente fica aqui desenhando o dia inteiro Então parece que a gente está brincando E tem aquela até pergunta clássica Você trabalha também ou você só desenha o dia inteiro? As pessoas não ligam algumas coisas que são importantes Tipo, quando elas veem um desenho na TV Um desenho animado Uma revista em 4 Que geralmente é direcionada pra criança As pessoas tendem a pensar que aquele desenho feito pra criança Ele foi feito por uma criança Eles ligam aqui ou alguma coisa infantil E na verdade foi um adulto que fez Foi uma pessoa formada Um desenho Geralmente várias pessoas É toda uma equipe É toda uma equipe muito grande A gente está trabalhando todos os dias Cedo, madrugada, final de semana Pra poder fazer aquele desenho Que é direcionado pro público infantil Mas não quer dizer que foi feito pra criança Então o nosso trabalho é um trabalho comum Tanto que a gente tem a mesma carga horária de trabalho Que qualquer outro Ou às vezes até mais A gente chega a virar madrugada Pra poder entregar os trabalhos no prazo Isso, como é um trabalho mais artístico A gente precisa mais de um tempo Às vezes pra trabalhar Mas geralmente, principalmente os publicitários Acham que desenhista não é humano Você vê que é que o emprego trabalha assim muito rápido A gente acaba dando um jeito de entregar Porque é o trabalho que a gente escolheu É o que a gente quer fazer É o que a gente gosta de fazer Meu nome é Bob Meu nome é Júlio Zé Carlos E nós fazemos história em quadrinhos E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma